E aí pessoal, de boa! Bora pra mais uma aula completa. Eu coloquei aqui na comunidade do YouTube se era bacana ou não eu trazer um vídeo sobre ergonomia. Vocês votaram, acharam positivo, deram votos positivos e eu decidi então trazer esse conteúdo sobre ergonomia. E resumindo, pra ser bem direto, ergonomia é bem estar no trabalho, né? Então, trabalhar de forma correta pra não agredir o nosso corpo. E eu trouxe algumas dicas aqui pra vocês, desde como trabalhar com pente e tesoura, trabalhar com máquina, trabalhar com secador. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, eu sou o André Eferson Silva, conhecido como Adre. Eu sou barbeiro aqui em Portugal. Te aconselho a assistir até o final porque tem dicas imperdíveis aqui. Então, bora lá! Exemplos bem simples, bem práticos, que é pra você entender de verdade. Por exemplo, se eu vou cortar esse cabelo aqui, um cabelo médio, longo. Ou vou dar um exemplo como se fosse uma conexão. Normalmente, vamos fazer uma conexão e a gente faz isso, né? Puxa aqui, eleva o cabelo e vamos cortar assim. Isso aqui, esse ombro dessa altura, esse braço dessa altura mata, né? Então, pra combater isso, o que eu vou fazer? Vou pegar minha mecha aqui, no exemplo da conexão ou de um corte na vertical. Dividi minha mecha, puxei assim, tá vendo? Não tem dificuldade nenhuma. Ao invés de pegar assim, vai pegar assim. Vai prender assim. Sem segredo, né? Muito simples. Só que, na hora de cortar, você não pode pegar a tesoura normal e cortar assim. Porque esse ombro vai estar elevado como se fosse antes, né? Então, não adianta. Então, nesse caso, você vai ter que fazer isso com a tesoura. Vai ter que virar ela assim. Entendeu? Mais uma vez, com zoom. Então, o movimento vai ser esse. Assim é o movimento normal. Eu vou inverter. Vou colocar o dedão aqui dentro. E vai girar. Mais uma vez. Movimento normal. Eu vou guardar a tesoura aqui. Vou colocar o dedão aqui dentro. E ela vai virar. Vai ficar dessa forma. Vou trabalhar assim. Então, mais uma vez, mostrando como eu cortaria esse cabelo. E levaria. Guardo o pente. A tesoura vai. Cai. E eu corto aqui. Agora, como se eu fosse cortar o cabelo na horizontal. Talvez pra alguma conexão. Você vai cortar o cabelo aqui na horizontal. Se eu puxo aqui na horizontal. Deixa eu girar o boneco. Vamos girar o boneco. Se eu puxo aqui na horizontal. Tá dando pra ver nada, né? Vamos tentar de novo. Puxei na horizontal. Vou guardar o pente no bolso. Pra aparecer o cabelo aí. Se eu for cortar assim. Meu braço. Olha o jeito do meu pulso. Vai ter que ficar todo torto. Então, eu vou inverter a tesoura assim. E vou cortar dessa forma. Entendido? O movimento, em vez de ser esse. Vai ser esse. Como o outro. Eu vou inverter. Coloco o dedão. E trabalho assim. Com o zoom. Essa é a forma normal de trabalhar. Eu vou guardar novamente. Como da outra forma. Vou colocar o dedão. E ela vai trabalhar assim. Se você tiver dificuldade em ver o movimento. Aqui no YouTube mesmo. Tem como colocar o movimento. Em velocidade mais lenta. O vídeo em velocidade mais lenta. Você pode colocar em velocidade mais baixa. E ver o movimento mais devagar. O importante aqui é o dedinho apoiado aqui. Pra dar firmeza na tesoura. Agora vamos dar um exemplo aqui. De um corte na parte de cima. No topo. Tô puxando bem simples. De forma bem simples. Não tô fazendo divisão. Mas é pra você entender bem. Elevamos o cabelo. O que que normalmente fazemos? Que mata. Mata mesmo. Então meu amigo. Pra você que é daqueles que falam que faz 45 cortes. Depois de 40. Isso aqui vai te matar meu amigo. Então. Deixa. O ombro descer. Tá vendo? O movimento aqui vai ser só na mão. Em vez de cortar assim. Vou cortar assim. Entendido? O movimento é esse. Assim como trabalhamos. Assim vamos fazer um corte. Só que em vez de ficar com o ombro alto. Você vai descer. E ela vai girar. Aqui a forma normal. Vou segurar aqui pra você entender. A mão que vai fazer o movimento. A mão que desce. Tá aqui. A mão desce. E o dedão aqui ó. Em vez de ficar dentro assim. Ele vai ficar só na ponta. Ele vai ficar só. Só apoiado aqui em cima. Ele que vai fazer esse movimento. Então mais uma vez. O ombro assim. Desce. E fica assim. Trabalha assim com o ombro baixo. Bem simples também esse movimento. Não tem segredo nenhum. E talvez você ache. Ah, mas isso é só show. É só pra fazer bonito. Só pro cliente ver. Não. Não mesmo. Isso aqui é pro bem do seu corpo. Depois de alguns anos trabalhando assim. Pode ter certeza que você vai ter problema de tendinite. Ou alguma coisa do gênero. Se você ainda não deixa o seu like. Já aproveita e já deixa o seu like aí agora. Então outra forma de trabalhar um clipper overcombe. Como eu já falei no vídeo do clipper overcombe. Tem uma aula completa aqui no canal. Se você ainda não viu. Vai estar aparecendo aqui no card. No começo nós trabalhamos o clipper overcombe dessa forma. Só que tá vendo o meu pulso aqui? Fica muito inclinado. Então o mais correto vai ser assim. Vou pegar a máquina dessa forma. E vou trabalhar assim. Assim o meu pulso tá normal. O braço tá totalmente normal. Agora um exemplo do secador. Se você é dos bichão mesmo. Que corta 40 cabelos por dia. Eu não sei se você utiliza o secador, né? Mas é o seguinte. Desse lado aqui do cliente. Vou trabalhar o secador dessa forma. Sempre acompanhando aqui o pente. Beleza, né? Até aqui tranquilo. Só que eu sei que quando passa pro outro lado. Muita gente nem sabe o que fazer, né? Vai tentar secar desse jeito. Aí esse ombro aqui já. Já tá batendo na cabeça. Então. Nada mais simples que inverter o secador. Colocar na outra mão. Trabalha da mesma forma. Sem segredo. Muito simples. No começo vai ser difícil. Todas as técnicas do começo. Todo ergonomismo do começo. Vai ser complicado. Se você tá começando agora na profissão. Eu aconselho a você já começar ergonomicamente correto. Por quê? Se você já começa a treinar desde cedo. Desde já. A cortar com a tesoura assim. A cortar com ela assim. Fazer. Se for pra texturizar. Pegar ela invertida assim. Isso já vai te ajudar muito se você começa agora. Agora se você já tem alguns anos de profissão e você quer mudar. É muito válido você mudar. Eu aconselho você mudar. E trabalhar dessa forma pra. Sempre pros seus ombros estarem baixo. Pra você não ficar. Eita. Não toro. Pra você não ficar trabalhando dessa forma. Entendeu? Recomendo de verdade. Eu desde que comecei. Já comecei trabalhando dessa forma. Via muito vídeo. E desde o começo. Então já comecei a praticar dessa forma. Porque eu sabia que seria benéfico pra mim. E ajuda muito. Acredite. Isso ajuda demais. Então. Como eu disse. Não é show. Não é pra mostrar pra ninguém. É só uma forma correta de trabalhar. Que o seu corpo vai agradecer. E quanto mais você praticar melhor eu vou... Dei de jeito. Quanto mais você praticar melhor você vai ficar nessa técnica. Então começa agora. Quanto antes você começar seu corpo vai agradecer. Envia esse vídeo pra pelo menos um amigo seu barbeiro. Tem certeza que a saúde dele vai te agradecer muito. Se você tem um amigo daquele que corta mais de 40 cabelos por dia. Envia pra ele também que você vai salvar a vida dele. Se você gostou desse vídeo. Se você tem alguma dica. Tem alguma opinião sobre tudo que eu falei aqui hoje. Deixa seu comentário aqui. Que é muito importante seu comentário. Pro crescimento do canal. E é isso. Espero que você tenha gostado. Logo tem mais vídeo. Logo tem mais conteúdo. Tamo junto.